Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo. Que bom estar hoje aqui na sua companhia. Hoje, dia 14 de janeiro de 2024. Confere só o que a gente preparou. Produtores estão investindo em vaca leiteira. No ano de 2023 não foi tão bom, mas tem gente apostando no mercado para esse ano. Você sabe o que são punks? São as plantas alimentícias não convencionais. Aqueles vegetais que a gente acha que é só uma plantinha, mas pode comer e tem muitos nutrientes importantes para o corpo. A Agro Defesa anuncia mais de 2 milhões de reais em recursos federais para prevenção e controle da gripe aviária. E, gente, tem uma receita, vou te falar. Eu provei uma das melhores que eu já provei. Vaca tolada, aquela carne cozida com mandioca, sabe? E o som é de uma dupla incrível, Alex e Leandro. Gente, ficou uma delícia. Sem falar que os meninos cantam bem demais. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito. Eu te quero por favor. Eu não te falei que eles cantam bem. Então vem com a gente que hoje o Agro Record está imperdível. Olha, gente, apesar de 2023 não ter sido um ano fácil para a produção leiteira, tem produtor animado com a boa previsão para o mercado agora, em 2024. De olho nesse bom momento, tem gente investindo na estrutura e aquisição de vacas leiteiras. É o que mostra a reportagem do Léo Gonçalves. O Wilson e a Neide Mar trabalham com a produção leiteira há quase oito anos. Entre erros e acertos, eles conseguiram encontrar o caminho para se manterem nessa atividade. Foram alguns períodos de aprendizagem, mas hoje ele e a mulher comemoram um bom momento. Com 22 vacas da raça girolando em lactação, conseguem uma produção diária de 640 litros de leite. Isso significa que a genética do rebanho, com o manejo calculado da maneira ideal, eles têm conseguido uma média de 29 litros por vaca em duas ordenhas diárias. A palavra-chave que tem na produção leite fala-se eficiência. Mas eu sempre falo, até para ser eficiente, tem limite. Porque uma vez que os custos estão muito elevados, por mais eficiente que você seja, da porteira para fora você não controla. E aí é aquele detalhe, pode ser que os custos de produção ficando superior ao preço recebido pelo leite, não vai ter eficiência que vai conseguir cobrir isso aí. Mas assim, ser eficiente é uma das saídas, e a outra que a gente vê hoje, que é uma das saídas para se manter na atividade, é conseguir ter custo equilibrado. A fazenda é altamente produtiva. O que o rebanho consome de capim, conhecido como volumoso, vem dos pastos rotacionados, que são divididos em piquetes. O gado fica dois dias no piquete e depois passa para outro. E assim vai rodando, e o capim cresce mais rápido, e evita que o gado pise em cima o tempo todo. Por isso, o capim está sempre grande, e na época da seca, a silagem do milho produzido aqui, contribui para a nutrição animal. Mas o cenário de quem lida com leite não é fácil não. 2023, por exemplo, foi um ano complicado. A gente viu aí que chegamos ao final do ano já com o leite, tendo preços aí realmente praticados, na maioria das vezes incapazes de cobrir custos de produção. Então, assim, chegou bem limitado para a maioria dos produtores. O rebanho é top de linha. Ao observar, dá para perceber que é bem cuidado. E claro, por isso, o Wilson nem pensa em desistir da atividade leiteira. Pelo contrário, está otimista neste ano. A gente busca um equilíbrio dentro disso daí, porque a gente precisa entender. Vai ter margem? Vai ter margem positiva? Esse é o grande desafio. No ano passado, o casal chegou a conseguir vender o litro de leite, no melhor momento, a R$ 3,87. E agora, em janeiro, época das chuvas e pasto em fartura, estão recebendo R$ 2,38. Valor bem acima do comercializado por outros criadores, que está girando em torno de R$ 2 no campo. Segundo a Neidmar, a empresa de laticínios que compra a produção deles, valoriza algumas práticas essenciais, como a qualidade do leite e sustentabilidade. E isso reflete no valor do litro. Como que vocês conseguem, R$ 0,38 a mais do que os outros produtores, o que vocês fazem aqui na propriedade que consegue ter isso? Qualidade e eficiência, Leonardo. Porque o que acontece, se a gente faz isso com perfeição, busca de conhecimentos, a gente consegue agregar mais valores. Então, é isso que nós fazemos isso. Então, é uma boa higienização e uma grande presença de sólidos. E com isso, a gente consegue agregar esse valor aqui na nossa propriedade. E isso fazendo também uma boa gestão da nossa atividade leiteira. E também trabalhando com muito amor, porque nada tem resultado se não tem amor. Então, a gente não deposita amor naquilo que a gente faz. O fim do ano foi mais puxado para o criador do rebanho leiteiro. O custo da produção subiu 1,3% em novembro. E essa alta foi puxada pelo preço dos concentrados. Isso é o que aponta o índice de custo de produção de leite da Embrapa. Que, no fim, juntando tudo, representa cerca de 30% do custo total de produção. Esses concentrados são rações e alimentos que proporcionam energia para o animal. E, consequentemente, ajudam na produção de leite. O preço da ração subiu quase 4% em novembro de 2023. E foi puxado pelo aumento do valor do farelo de soja e milho. Se no mercado, para o consumidor, alguns produtos à base do leite tiveram redução de preço, no campo, não é assim. Mas, na roça, para dar lucro, o produtor precisa ter atenção com as contas e quase fazer malabarismo. Mas sempre com o pé no chão e com custos na palma da mão. Quando você vê que você precisa de um teto de custo concentrado, quando sobe muito e esse teto começa a se escapar, você pode ver que, às vezes, na outra ponta vai faltar. É o que a gente chama de fechar no vermelho. Então, assim, quando você tem esses tetos de investimento na produção do leite, ele está sempre aí puxando uma ponta, esticando a outra, tentando equilibrar esses custos. Então, esse é o grande desafio, é equilibrar custo. Porque não tem como produzir com custos baixos. Mas, se ele for alto também, inviabiliza permanecer no leite. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, o ano passado foi mais puxado para o criador. E esse ano de 2024 poderá ser um pouco melhor para quem produz leite. A expectativa é que se haja um aumento no consumo de leite para o país, de modo geral, e isso também se reverbere para o estado de Goiás, conforme já mostram os dados, inclusive, do Milk Point. E isso traz para a gente um cenário de aumento de consumo que pode vir a influenciar no preço pago do produtor rural. É um ano de atenção, exige atenção também em 2024, mas a expectativa é que seja um pouco melhor e que se mantenha um pouco mais regular, tanto com o preço pago do produtor, quanto as margens da indústria e de todo o setor produtivo. Os pequenos produtores de leite não estão conseguindo manter na atividade e acabam parando com a produção. Mas quem investiu em otimizar está conseguindo sobressair e até investir. Aqui na Fazenda Pastinho, as vacas são ordenhadas no sistema balde ao pé e apenas dois animais por vez. Mas logo, logo, esse sistema vai mudar. É que o casal investiu em infraestrutura. Foi construído, então, um novo galpão. Essa ordem aqui vai ter capacidade para cinco vacas ao mesmo tempo. Um investimento aí de quase meio milhão de reais em infraestrutura e equipamentos. Por aqui está quase tudo pronto. Em breve vai começar a funcionar. A dica dos criadores é planejar tudo para que a atividade leiteira seja rentável. Por mais que há estratégias e você consiga uma produção em escala, você consiga fazer uma compra estratégica para você conseguir baixar esse expulso em algum momento, sempre vai acontecer. Eu falo que o mercado causa uma turbulência. E aí, quando sai do outro lado da turbulência, é assim. Aquilo que preparou melhor, ele sai menos machucado. E aí, o que ocorre? Se um mercado subsequente não trazer resultados altamente positivos, dificilmente ele consegue manter de pé ou ele consegue a resiliência para continuar. Por isso, algum sai do mercado. A gente sabe que a atividade leiteira, ela é bem complexa, mas ela é feita de uma forma correta, é possível você ter bons resultados. E para ter bons resultados, é preciso se capacitar, né? Vamos lá para as oportunidades do nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Quer fazer um curso superior voltado para o agronegócio pagando apenas R$ 179,00 por mês? Muito barato, gente! A Andréia Peixoto, coordenadora de educação formal do Senar Goiás, veio aqui explicar para a gente como que você pode fazer esse curso superior. Falando um pouquinho, já primeiro te desejo boas-vindas, bom dia para você. Quais os cursos disponíveis para esse semestre e a média de duração, Andréia? Muito obrigada pela oportunidade, agradeço por estar aqui. Então, a Faculdade CNA oferece hoje seis cursos, sendo quatro cursos de graduação, gestão do agronegócio, gestão de recursos humanos, gestão ambiental e processos gerenciais. Além de dois programas de pós-graduação, que é um de liderança e gestão estratégica do agronegócio e também gestão ambiental do agronegócio. Esses cursos têm uma duração média de dois anos. Na verdade, o curso de agronegócio é o que tem três anos, os demais são de dois anos. São cursos ofertados na modalidade EAD de ensino. Ai, que legal. E olha, esses cursos, pois é, você falou EAD, então eles são todos onlines. Como que as pessoas fazem as provas, por exemplo? São nos polos? Todos esses cursos são onlines. Online, as provas são feitas presencialmente a cada semestre nos polos da instituição. E tem espalhado em várias cidades. Sim, aqui em Goiás nós temos Goiânia e Alexânia. Agora, olha gente, esse valor de R$ 179,00 é um preço muito, muito especial. E é para quem tem só ligação com o agro ou não? Para todo mundo. Olha, essas vantagens bem especiais é para as pessoas que estão ligadas ao agro. Nós temos programas de desconto, assim, bem diferenciadas. Nós temos um programa especial de desconto para os cursos de pós-graduação. Temos um programa muito especial também de até 50% do valor da mensalidade para os cursos, para as mensalidades pagas antecipadamente. E ainda temos um programa de bolsa social, que é para aquelas famílias com até duas rendas, onde o desconto chega até 100%, ou seja, a bolsa chega a ser integral. Pois é, a gente não perde essa oportunidade, porque depois que faz esse curso, tem um leque de oportunidades, hein, Andrei? Exatamente, depois que você faz esse curso, você está apta para atuar aí com muita dedicação, compromisso nas atividades do agro. É isso, gente, é o mercado que mais cresce no Brasil, você não vai ficar de fora dessa oportunidade. Informações aí pelo telefone e também pelo site do cnabrasil.org.br, faculdade.cnabrasil.org.br. Andrei, obrigada, sempre bom falar de oportunidades, viu? Muito obrigada, agradeço. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos falar das cotações agora de mercado, do mercado agropecuário. A gente começa com a cotação do milho aqui na tela para você. Vamos dar uma olhadinha no preço médio da saca de 60 quilos. O preço da saca de 60 quilos em Aqueúna está em R$ 56,66. Em Catalão, R$ 57,12. A variação da semana aqui no estado do milho foi positiva, 1,8%. Vamos dar uma olhada na soja agora? A soja na tela para você. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão a R$ 116,25. E Pomeri, R$ 113,25. Já olha só a queda da soja, a variação da semana negativa, gente. 5,1%. Vamos dar uma olhada nisso, que isso também é um reflexo do clima, né? De 2023 a gente já está sentindo agora. Vamos dar uma olhadinha também na cotação do boi. A rouba vista está sendo negociada em umas a R$ 223,33. Em Jatai, R$ 220,00. Variação também do boi em Goiás é negativa, 1,6%. Vamos para o intervalinho, gente? Você sabe, é muito rápido. Depois do intervalo, a Agrodefesa anuncia mais investimentos para prevenção da gripe aviária no estado. E o produtor de águas tem até o dia 31 para entregar a declaração de biossegurança. Atenção, viu, produtor? Está vendo aí na sua tela? Ela tem receitinha hoje e eu vou te falar aquela de respeito. É a vaca tolada, também conhecida como carne cozida com mandioca. E o som é com eles, os incríveis Alex e Leandra. Você não está tendo a dúvida, eu estou sentindo na alma. Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda. Assim, ó. Eu apoio. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo aí a sua audiência do outro lado, coladinho com as notícias do agro. E olha, gente, o produtor rural deve entregar a declaração de biossegurança à agrodefesa até o dia 31 de janeiro. E para manter o estado sem a doença, a agrodefesa vai financiar mais de 2 milhões de reais. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convida agora o Rafael Vieira, que é gerente de sanidade animal da agrodefesa. Que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. E a gente já começa perguntando que de que forma que esse dinheiro vai ser investido para evitar a doença da gripe aviária. Bom, esse dinheiro é um convênio que foi assinado junto ao Ministério da Agricultura. Ele é parte dos investimentos que o estado de Goiás já está fazendo ao longo desse período de emergência que nós estamos vivendo. Apesar de a gente não ter casos confirmados ainda de influência aviária no nosso estado, Goiás vem investindo duramente para que a gente tenha uma estrutura de serviço bem preparada para caso isso aconteça. Esse é mais um investimento que foi captado junto ao Ministério da Agricultura. E esse dinheiro vai ser investido não só para melhorar as estruturas de atendimento, mas também para atender qualquer tipo de emergência que venha a acontecer no nosso estado. É, até porque o pessoal ouve falar da gripe aviária, mas só lembrando, reforçando que aqui não teve casos. Isso já é uma prevenção, isso é muito importante, porque é um estado agrícola. Isso. Goiás está numa situação confortável epidemiologicamente, quando comparado com vários outros estados brasileiros. Não houve nenhum caso registrado aqui, mas todas as ações de prevenção, elas precisam se manter ativas, porque o nosso objetivo é exatamente esse, é que esses casos não aconteçam. Então a gente tem que estar preparado caso venha a acontecer. Agora, Rafael, vamos falar sobre o documento de biosseguridade que o produtor rural deve entregar. O que consta nesse documento? E também, como é a forma que ele deve ser preenchido? Para o produtor já ficar atento a todos os detalhes e não errar, né? Sim, esse documento de biosseguridade é, na verdade, um documento que deve ser emitido pelo médico veterinário, que é responsável técnico pelos estabelecimentos avícolas. Esse documento é, na verdade, uma forma de declarar que aquele estabelecimento adotou todas as medidas de biossegurança para que a gente não permita a entrada de animais silvestres naquele estabelecimento, expondo o nosso plantel comercial ao vírus que pode transmitir a influência aviária. Então essa declaração, o médico veterinário vai se dirigir até o estabelecimento onde ele é responsável técnico e vai olhar detalhes, como, por exemplo, a presença de telas evitando a entrada de animais silvestres, vai observar a respeito da entrada de pessoas estranhas naquele local, se há um controle dessa entrada, se há desinfecção, limpeza, controle de insetos, controle de roedores, se respeita o distanciamento mínimo entre os galpões, entre os núcleos e todas as outras medidas de biosseguridade que são necessárias para que a gente aumente os quesitos de segurança para aquele estabelecimento não estar exposto à entrada do vírus. Isso é importante você falar, porque eu já ia te perguntar como que é esse controle da gripe aviária no Estado. Isso tudo que você falou é o controle, mas é importante também que a população fique atenta, que os comerciantes, o comércio, que comercializa o frango, porque tem que comprar com procedência, né? Sim, mas lembrando que a gripe aviária não é transmitida pelo alimento. A transmissão da gripe aviária é através de contato entre animal saudável e animal doente. Então, ele abatido já não? Principalmente ele abatido, não. Então, assim... Eu falo até mesmo para a criação, aqueles que compram para deixar ali, para vender vivo. Tem que ter um cuidado e tem que comprar de um local com procedência. Sim, sim. Qualquer compra de animal, seja animal vivo, animal abatido, o produto pronto para consumo, deve ter uma procedência de garantia de qualidade. Mas, neste caso, nossa maior preocupação em relação à gripe aviária não é em relação ao alimento, mas sim em relação à cadeia produtiva como um todo. Porque é uma doença letal para as aves, é uma doença zoonótica que pode ser transmitida para o humano e também para outros mamíferos, mas em relação à qualidade do alimento não é a nossa primeira preocupação. E sim no prejuízo econômico que o produtor rural pode estar em esforço. E que no final, se o produtor tem aquele prejuízo, a gente também vai ter, né? Exato. Porque a carne vai lá para as alturas e, enfim... Exatamente. Tudo fica desequilibrado. Mexe em toda a cadeia. Isso mesmo. Agora, para a gente encerrar, quem não é registrado, como que deve proceder? O que deve fazer? O registro dos estabelecimentos avícolas, ele acontece anualmente. Então, todo ano, dia 31 de dezembro, esse registro vence e o avicultor tem até o dia 31 de janeiro para fazer um novo registro, desculpa, para fazer um novo registro. Esse registro vai anexar os documentos que são necessários para registrar uma série de documentos, mas que os avicultores já estão habituados a fazer isso anualmente. Eles anexam esses documentos no sistema da agrodefesa, que é o CIDAGO. E, além disso, a agrodefesa também faz visita à propriedade para fazer o que a gente chama de laudo de vistoria. Exatamente para a gente verificar a condição de biossegurança que aquela granja está oferecendo. Caso tenha algum ponto de atenção, a agrodefesa, então, faz o alerta para esse avicultor para que ele faça as medidas corretivas e que o plantel dele não esteja exposto à entrada de nenhum tipo de doença. Não só a influenza viária, mas outras doenças infecciosas. Rafael, aqui na nossa tela tem o site da agrodefesa também, CIDAGO. Mais informações o pessoal pode obter pelo site, né? Exatamente. Ao entrar no site da agrodefesa, na parte esquerda do site vai ter programas. Procura o programa de sanidade avícola, que lá tem todas as informações a respeito desse assunto que nós estamos conversando. Informações completinhas que você trouxe aqui para a gente. Espero que a gente tenha ajudado o produtor, quem mexe principalmente com as aves. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Sempre conte conosco. Obrigada, a gente que agradece. Tegou a hora de falar de oportunidades, mas cursos, dessa vez totalmente de graça, para você ingressar no mercado do agronegócio. Vamos lá, a tela, então, conferir o que a gente tem para hoje. Olha, curso de processamento artesanal de leite. Esse curso acontece na Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de Lusiânia e da região ali, de 17 a 19, agora de janeiro, viu, gente? Mais informações no telefone que aparece na sua tela, lá em Lusiânia. Tem mais oportunidade. Vamos pôr aqui. Operação e manutenção de roçadeira acontece lá em Anápolis, no Sindicato Rural de Anápolis, do dia 18 e 19, agora de janeiro. Informações nesse telefone que aparece na sua tela, que é o 62-98244-0047. Tem mais oportunidade? Claro que tem. A gente traz aqui para você. É o curso de aplicação de defensivos agrícolas, tratorizado. Esse curso acontece em Palminópolis. Mais informações lá no Sindicato Rural de Palminópolis. E o curso é de 22 a 24 de janeiro. Mais informações é só entrar em contato com o Sindicato Rural de Palminópolis. Agarra uma dessas oportunidades. E lá no site do Senar você sabe que encontra outras oportunidades também. Mas o intervalinho não vai sair daí porque você sabe que é rapidinho, né, gente? Daqui a pouco você vai conhecer as plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks, que têm grande valor nutritivo. E tem a nossa receita. E essa está, ó, muito boa, deliciosa. Eu repeti uns três pratos, viu? E o som é da dupla Alex e Leandro. Eu só bebo quando eu lembro de você E todo dia eu lembro, todo dia eu lembro Eu só choro pra tentar te esquecer E todo dia eu tento, todo dia eu tempo De volta com o Agro Record deste domingo Agradecendo você e do outro lado E lembrando que depois que o programa acaba Ele vai na íntegra pro YouTube Já acessou o nosso canal do YouTube? Na Record Goiás, na Não Corre Lá Já se inscreve pra receber ali o sininho, né? De quando entra vídeo novo, lá tem um conteúdo incrível pra você Você pode rever todas as reportagens As oportunidades aqui que a gente traz E também aquela receitinha carregada de muita música sertaneja E olha, deixa eu mandar um abraço agora Pros nossos queridos telespectadores Mandar um abraço pro Francisco e a Ana Júlia De Santo Antônio do Descoberto Também o Raimundo Santos de Campestre de Goiás Gabriela Ribeiro e Gil Ribeiro de Cesarina Ana Lúcia Panucci de Anápolis E o Juliano Reis, meu amigo melhor locutor de rodeio do Brasil Beijo pra vocês Você sabe o que são as punks? São as plantas alimentícias não convencionais Aqueles vegetais que a gente acha que é só uma plantinha Mas pode comer e muita gente nem sabe Vamos ver na reportagem da Carolina Rabelo? Nem todo mundo sabe, mas muitas plantas são comestíveis E é isso que a gente fala no Agro Record de hoje Afinal, as plantas alimentícias não convencionais Mais conhecidas como punks Tem vários benefícios pra saúde Pra hoje, a gente conversa com a Dona Ivone Que é especialista no assunto É produtora rural em mais de 10 tipos De plantas alimentícias não convencionais Conta pra gente um pouquinho desse trajeto da senhora Como produtora nesse ramo Eu comecei a plantar essas punks Foi através de um dia de campo Que eu fiz lá na Embrapa Embrapa Portaliça E me interessei muito Principalmente a Orapronobis Que é uma planta bastante rica em proteína Fibras E é dita como a carne dos pobres E aí eu comecei a estudar E comecei a plantar Então o pesquisador da Embrapa O Lulo Ele me forneceu várias mudinhas Várias assim Como me orientou Como eu poderia estar plantando E hoje assim Eu já estou comercializando Algumas plantas dessas aí Se a gente for falar na produção da senhora A senhora tem quantas punks aqui hoje De espécies diferentes Aí eu nem tenho as contas Mas assim É porque tem muitas que são ditas assim Ervas daninhas ou mato E dá pra se comer Então se a gente começar a caçar O que tem aqui Acho que de mais de 40, 50 plantas A gente dá pra ser assim consumidas Tipo aquele coração da banana Aquela não é comestível Mas dá pra fazer umas receitas muito interessantes Como assim Flores né Então eu tenho a flor da capuchinha Eu estou tentando plantar a flor Aquela do feijão borboleta Que é a clitólia Que ela é assim muito bonita Tem uma coloração azul E tem algumas plantas bastante espontâneas Que aparecem na horta Tipo a beldroega Que agora é a época que elas estão surgindo Tem uma jorgomes Tem o que mais É uma infinidade muito grande Tem a araruta Tem o açafrão da terra A pimenta rosa O que mais É o mangarito Que é uma batatinha que desapareceu E hoje o pessoal estão começando a voltar a cultivar E quando a gente fala assim Sobre as cinco principais Que mais tem saída aqui pra senhora Na comercialização O peixinho A hora pronobis O açafrão da terra O que mais A capuchinha A taioba Tá bom Vamos explicar com mais detalhes Sobre cada uma delas Primeiro o peixinho Explica pra gente as características Os benefícios dessa planta O peixinho da horta Ele foi assim É uma planta ornamental Que foi trazida da Turquia Ela tem É assim Também chamada de Orelha de nebre Depois vocês vão ver Tocar assim Ela tem É uma folha aveludada Ela é bastante rica em fibras É potássio Tem alguns minerais E dá assim A receita mais assim Que o pessoal Você encontra na internet É o empanado e frito Falamos então do peixinho Agora quando a gente fala Sobre hora pronobis Por exemplo Que também tem muita saída É o mais conhecido Eu acho, né? É bem conhecida Bem conhecida pelos primeiros Principalmente na região de Sabará Que tem lá Uns festivales de hora pronobis Tem até Eles tem receita de sorvete De hora pronobis E a mais conhecida É aquele frango com hora pronobis E eu gosto muito de fazer O peixe de hora pronobis Né? Pra fazer no macarrão Comer com o peixinho Da horta empanado Fica também bom É... O que mais? O pessoal coloca no feijão E assim Dá pra fazer salada Em termos de massa seca Ela é bastante rica Em proteína Então o pessoal fala Que é também chamada De carne dos pobres A gente pode falar então Que substitui um ovo Um frango? Sim, sim Dá pra então O pessoal que é vegetariano Vegano Pra complementar A parte de proteínas Tem utilizado muito A hora pronobis E ela também é muito rica Em ferro Porque ela tem uma Coloração verde Bem escuro Então pra quem tem Problemas de anemia Então é tomar o suco verde Da hora pronobis Música Falamos sobre peixinho Hora pronobis Qual o terceiro aí Que tem mais saída Pra senhora? É o açafrão da terra Que hoje assim O pessoal também Tá utilizando muito Ele é um anti-inflamatório Diz que serve pra um monte de coisa Né? E antigamente O pessoal só utilizava ele Em pó Que vendia assim Nos supermercados Hoje já tem muito O consumo dele Em natura Né? Então que Dá pra assim E ser utilizado Em muitas comidas Pra tempero Dá a cor na comida E quais outras Que aqui tem saída Pra senhora E tem vários benefícios Pra nossa saúde É o hibisco Também Que é bastante Eu tinha esquecido É o hibisco Ele também É chamado de O pessoal conhece Os maranhenses Utilizam muito Fazer aquela O arroz de cuchá Ou é conhecida Como azedinha Então tem ali Que ela também Dá pra ser utilizado A folha Dá pra utilizar O capulho Depois eu posso Mostrar ela Então tanto ela In natura Como seca Então pra fazer o chá E ela também Já é comprovado também O chá do hibisco Ele abaixa Controla a pressão Quem tem problemas De pressão alta Então E também ajuda A emagrecer Porque ele é Bastante diurético E pra gente finalizar Fala mais um aqui Que se a gente for Numa empresa Comprar Ou até mesmo aqui Quem visita a propriedade Compra direto com vocês Qual outra punk Que a gente não pode Sair daqui sem levar Tem a taioba Que Também Ela também É bastante rica Em ferro Fibras Tem alguns minerais Tipo potássio Cálcio Também Então Ajuda bastante É isso aí gente A gente tem que Experimentar mais Do que a natureza Tem pra oferecer Pra gente Olha só As punks O tanto de coisa boa E aproveitar isso Porque ó Tá ali Tá pra gente Viu E chegou um dos momentos Mais esperados Do programa Vamos conferir A nossa receita Eu vou te falar Olha Pega o passo a passo Dessa receita Porque ela tá muito maravilhosa Gente Muito deliciosa É A vaca atolada Também conhecida como Carne cozida com mandioca E o som É de uma dupla Que eu virei fã Alex e Leandro Gente Comida deliciosa E sem falar Que os meninos Cantam demais Vem aqui Conferir Vai com calma Você não tá vendo O que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticado Eu preciso de ajuda Assim ó Eu apanho Mas não corro Vai dar ordem Pro seu cachorro Se eu não tô engolindo um choro Imagina engolindo desafor Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas Sertaneja Respeita Você não sabe O que eu passei Respeita A saudade Que eu sinto Da minha ex Alex e Leandro Aqui com a gente Olha só Obrigada meninos Que honra ter vocês Prazerzaço A gente já tá aqui Fã Toda a equipe Babando no vozeirão Dos meninos E que talento eles têm Que bom ter vocês aqui E essa música Que eles cantaram Foi a primeira do DVD Como que foi a história Essa música Tava no nosso primeiro DVD Trabalho profissional Que a gente gravou em 2018 E essa música Que mostrou a gente Pra Goiás Pro restante do Brasil inteiro A gente cantou por oito anos Nos barzinhos aqui em Goiânia E essa música Abriu as portas Pros grandes palcos Pra gente Foi um passo a mais Na nossa carreira E foi muito importante Pra gente Essa música Leandro Vocês são irmãos Vocês Deixa eu ver se parece muito Parece Parece um pouquinho Mas quem que é o mais novo Mais velho Porque parece que tem Até a mesma idade Mas não é não Eu sou o mais novo Mas muita gente confunde Pensa que eu sou o mais velho Aí não pode ver um gordinho Barbudo Que pensa que já é mais velho E vocês se dão bem? Muito bem? Eu tenho uma briguinha De vez em quando Eu já entrevistei muitas duplas Que não são irmãos Todas são irmãos Mas assim É uma relação de um casamento Né gente? É realmente É um relacionamento De um casamento Mas como a gente é irmão Mas sempre tem aquela discussão Parece que irmão É do contra Quando um fala que quer A O outro quer B Mas a gente acaba se resolvendo No final dá tudo certo Irmão tem essa vantagem A gente discute No dia tá se abraçando Tá se beijando De jeito né? Não tem como separar É sangue do sangue A gente se resolve Então vamos mais um pouquinho? O que vocês vão tocar pra gente agora? Uai vamos fazer uma música Que a gente gravou No nosso projeto Simprão Mas é bom? Vamos fazer A gente fez esse projeto novo Que a gente Como cantamos por muitos anos Nos barzinhos né? A gente quis trazer isso pro público De regravar modão Regravar músicas Que fizeram parte ali Que a gente acompanhou A história ali Até aqui gente Tentei o copo Falei assim Tô com uma sede Vou pegar uma água Já peguei o copo dos meninos Aqui pra esse projeto Que lembra bem isso Nessa reunião de bar Que o povo fica É isso mesmo? É isso mesmo Porque a gente também Tem a cultura aqui em Goiânia Todo o pessoal do Goiânia Que é muito forte De ir pro boteco De chinelão Chega sexta-feira ali Já sai do serviço E vai tomar uma no boteco E a gente quis trazer isso também Pro pessoal de casa Tá ouvindo Tá curtindo A gente mesmo gosta demais disso A gente faz demais A gente faz demais Direto o pessoal Tá vendo a gente Nas redes sociais aí Em algum barzinho Em algum boteco Tomando uma E cantando nas modas Fazer essa aqui Do Jorge Matheus Que tá nesse projeto Agora já não tem mais jeito Toma até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor É febre de amor Saudade de paixão E eu sigo sempre Rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Ai, que linda Eu lembrei da minha adolescência Essa é muito, mãe Eu lembrei de mais Na sua adolescência Sofreu demais no colégio Por causa das meninas Nossa, eu também sofri Mas não quero nem lembrar Mais dessa época Ainda bem que passou Agora, gente Vocês são muito bons Nossa, que voz Que vocês têm Que talento Difícil contratar tanto talento Numa família só, né Porque eu falo isso, gente Tanto talento Que eu descobri Que quem vai fazer A nossa receita de hoje Vai ter aquele sabor especial Um sabor de mãe Que comida de mãe diferenciada Ah, com certeza O pessoal fala, né De comida de mãe Mas a nossa Realmente não é puxando saco não, viu É diferenciado Tem que tirar o chapéu É, tem que tirar o chapéu Dona Maria é boa na cozinha, viu, gente Quando a gente viaja Fica doida pra voltar logo Pra cerrar a boia aqui Na casa da mamãe Pra comer, né, gente E agora Adianta pra gente O que que é a comida? Vocês gostam? Sim Ó, esse prato É meu prato favorito, viu É costela cozida com mandioca Ai, gente É o meu também Um dois Um dos vários Uma pimentinha malagueta Ainda por cima, hein Nossa Vamos lá então Conhecer a Dona Maria Mãe desses meninos Que olha Eu já vou adiantar Que ela é linda Linda Genética da família É boa, né, gente Vamos lá então Daqui a pouco O Alex e o Leandro Vão ficar aqui Juntinho da mãe Cantando uma música Pra dar aquela incentivada Mas pra começar Que que vai de ingrediente Aqui, Maria Conta pra gente Pessoal de casa Já se prepara Vou colocar cebola Tomate Cebolinha verde Cebola roxa Não, é da preferência do cliente Eu que escolhi, né Porque a gente gosta muito Alho aqui com pimenta, né Pimenta E todos esses temperos aqui Eu coloco um pouquinho de cada Né, páprica É Um pouquinho de cominho Um pouquinho de calabresa Aí vai de cada um Eu gosto de jogar uma água quente Em toda a carne Que eu vou fazer cozida, né Pra dar uma Uma limpada melhor Eu acho que eu aprendi isso Que a minha mãe Faço até hoje Isso aqui tem mais ou menos Quanto de costela? Dois quilos e meio E dá pra quantas pessoas? Ah, umas dez pessoas Nossa, dez pessoas Então os meninos comem E a gente aqui come É, não, mas dá pra umas dez pessoas Que vai caldo Mandioca, né Vai um arroz em branco Uma saladinha Gente, hoje então Meu almoço tá garantido E aqui A Maria tá fritando Já um bacon, né Maria? Eu frito o bacon Depois eu pego Essa gordura do bacon Vou colocar na panela De pressão, né E vou refogar os temperos Juntamente com a costela Aí dou uma selada nela E venho com a água fervendo Quando ela estiver bem selada Pra cozinhar Mãe é fã número um dos filhos, né? Qual que é a música Que você mais gosta? Enquanto você tá na cozinha Fazendo aquele almoço de domingo O que você gosta que eles cantem? Ah, agora tô gostando muito Assim, pra um mais é bom, né? Nascer de que eu tô Não dá pra esperar Chega sexta-feira Pro fim de semana começar Sapecos modam Que o pau vai torar Traz a mais gelada Que eu vou começar Não julga cerveja Sem abrir a lata A gente dá pra baita Mas trabalha Nós é cintão Mas é bom Nós vira leitrão Eu vou colocar a pressão nela Agora, né? Pra cozinhar E aí Daqui a uns 15 minutos Eu vou abrir Olhar o tempero E ver Porque ela com certeza Vai tá bem molinha Já cozida Aí eu vou desligar E acrescentar manjoba E esperar mais 5 minutos Bora ouvir mais um pouquinho Do Alex Leandro? Vamos A minha memória Revisa você Calma uma tela Sou a chama da tela Que quase se apaga Como solto no ar Se volto ao passado E reviro o guardado Juntando o secu Apago as luzes E deixo a porta Da frente encostada Até que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso te esquecer E cada manhã É o futuro incerto Que não atrai de volta A bater nessa porta Que nunca fechou Pra você Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estarás comigo Entre o sonho Do sonho O mais lindo É viver Esse amor Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estarás comigo Entre o sonho Do sonho O mais lindo É viver Esse amor Entre o sonho Do sonho O mais lindo É viver Ter esse amor Maria, e esse é o ponto Então da carne? Sim, agora eu vou colocar O restante dos ingredientes Colocar o tomate Picado A cebola roxa Pode ser branca também Qualquer uma Vou colocar um pouco De cheiro verde Pra dar um gosto Na carne Eu gostei da tábua Eu gostei da tábua aí Viu Você viu Personalizada Agora eu vou deixar ela ferver mais uns 10 minutos aqui Com pressão E aí a mandioca entra agora? A mandioca vai depois ainda Depois dos minutos eu vou colocar a mandioca A saudade é invisível Causa dor E tem meu cheiro Isso é amor Não é seu coração Que tem defeito Agora, Maria, vai o quê? Gente, agora eu vou acrescentar a mandioca, né? E deixar cozinhar mais uns 6 minutinhos Ela vai em pedaços? Vai em pedaços mesmo E aí põe um pouquinho de água E põe mais um pouquinho de água Sim, em vez de cozinhar A gente costuma falar que o sertanejo Ele vive, né? Muito presente Por conta das parcerias O sertanejo tem disso É um segurando a mão do outro É um artista que já tá muito consagrado Que chama o outro Que ainda não está Não é tão conhecido E faz dele conhecido E assim sucessivamente São chamados feats, né? Que as parcerias As músicas em parcerias Vocês têm algumas, né? Isso A gente teve no primeiro DVD, né? A participação da dupla Zé Ricardo e Tiago, né? Os meninos Gente boa demais Já sofreu também Cê já sofreu também Pagando de do nós Chorando igual o neném É, no primeiro teve o Claudio Bá DJ que não desce A bandida me largou DJ que não desce Eu ainda tenho amor Aí depois a gente gravou uma música Com a dupla Hugo e Guilherme, né? Que os meninos também vieram Pra abrilhantar a música nossa, né? Eu só bebo quando eu lembro de você E todo dia eu lembro Todo dia eu lembro Tivemos também o pessoal lá de São Paulo A dupla Fiduma e Jeca E agora no último DVD A gente teve a participação do Max e Luan E da dupla Vitor e Luan também Que são amigos nossos O Max e Luan são lá de Minasso também Que é a minha cidade natal E o Vitor e Luan são amigos nossos aqui já De longa data aqui de Goiânia Isso é muito legal O Hugo e Guilherme, por exemplo Ficou conhecido pro Brasil inteiro Já era aqui na região Mas depois de um fit, né? Com a Marília Mendonça Então vamos um pouquinho desse com o Coelhas? Simbora Essa música é uma música que é composição nossa Só bebo quando eu lembro de você Com a participação de Hugo e Guilherme Vamos lá O negócio tá ficando feio Nem ressaca, tô sentindo mais os meus olhos Só me ver mesmo Quase pulando pra casa dos pais E todo dia passam Nas 18 eu tô no jeito Já mando a primeira Long neck no meu pé Às 23 eu já tô vivo Passando na sua casa Pra ver se eu te vejo Eu só bebo quando eu lembro de você E todo dia eu lembro Todo dia eu lembro Eu só choro pra tentar te esquecer E todo dia eu tento Todo dia eu tento Eu só bebo quando eu lembro de você E todo dia eu lembro Tem inspirações antigas, novas, eu tenho certeza Agora vocês têm uma em particular, né? Ah, com certeza, né? A gente tem várias inspirações, mas dessa nova geração Com certeza é o Cristiano Araújo, né? Foi sempre, foi... Quando a gente começou, ele já fazia sucesso Então, eu sempre escutei as músicas dele E eu gosto demais E por ser nosso conterrâneo, né? Aqui do Goiânia, aqui de Goiás Conheceram? Chegamos a conhecer, assim, né? Inclusive a nossa primeira foto no Instagram Foi uma foto com o Cristiano Araújo Quando lançou o Instagram A primeira postagem nossa foi uma foto com ele Vamos de Cristiano um pouquinho pra lembrar, então? Vamos, vamos Fazer um refrãozinho dessa aqui, ó É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado, fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar Ah, que saudade, né, gente? Que saudade Bom, barulhinho ali parece que tá diminuindo Vamos lá, dá uma conferida Como que tá a nossa vaca atolada Ou costela com mandioca É, costela com mandioca Vamos lá Vamos lá Gente, olha só o que que é isso Que mesa linda, primeiro Ó, Maria, obrigado Olha essa mesa Incrível É um prazer receber vocês aqui A Record sempre nos acolheu muito bem também É um prazer recebê-los aqui na nossa casa Ó, na frente das câmeras Eu como um pouquinho, tá? Mais por trás Aí vocês vão ver O que que é bater um prato Fora das câmeras Vou comer mais, tá, gente? Isso aqui é só pra não dizer que eu como um pouco Vou colocar o arrozinho aqui Aqui, ó Opa Aqui vai Só uma colherzinha por enquanto Porque eu tô de dieta Tá, vamos provar então Cici, vamos pra gente provar E comida de mãe não tem erro, né? Os meninos podem nem dizer que não gostaram Mas eu vou Vou por pouquinho também Só pra fingir Vou tentar fazer isso também Você aí de casa Faça Que você não vai se arrepender Que tempero Que delícia Obrigada mais uma vez, Maria Obrigada Vocês gostaram, né? Que você gostou E os meninos acostumados a comer Com certeza vai gostar também, né? Com toda certeza Com certeza Vamos provar aí Ah, não tem jeito, gente De ser diferente Olha só que delícia que tá Gente, vocês são talentosíssimos A gente ficou aqui babando A nossa equipe aqui Ficou babando Com a voz dos dois Talento de família mesmo Que a mãe também Incrível Parabéns Que vocês tenham muito sucesso Que o caminho seja, assim De muita coisa boa Prosperidade principalmente Eu tenho certeza Que a gente ainda vai se ver muito Com certeza Obrigado a vocês aí, viu? Pelo convite De estar participando do programa A gente tem a oportunidade aqui De estar mostrando um pouquinho Do talento da mamãe aí, né? E que bom que vocês gostaram Pessoal de casa Faz aí também Marca aqui o programa aqui, tá? Marca a gente aí Pra vocês falarem Que viram aqui no programa Com a participação da Alex e Leandro E a gente vai estar muitas vezes Com vocês aí ainda Muito obrigado, Nayara Toda a galera da Record Um prazer imenso estar aqui com vocês Muito obrigado aí pelo espaço, viu? A gente que agradece A Alex e Leandro E a mamãezona aqui A Maria A gente vai seguir aqui, gente Que agora chega de conversa Você termina Ouve mais um pouquinho Do Alex e Leandro Enquanto a gente, ó Vai bater mais uns dois pratos aqui Até a próxima Vamos com a melhor parte Tchau, tchau Tchau, tchau, gente Pra ter o seu amor Gente, que simpatia que esses meninos são São uns queridos Sucesso pra vocês Alex e Leandro E pra Marinha Um beijo A família inteira Incrível Tava lá Alguns familiares deles É uma família muito incrível Parabéns Não é à toa Que esses meninos São super do bem Viu? Beijo, ó Faz aí na sua casa E manda pra gente a fotinho E o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Aí do outro lado Espero que você tenha adorado E eu te espero No próximo domingo, viu? Sempre aqui com a gente Na Record Um domingo abençoado E uma semana melhor ainda Pra você Tchau 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 Tchau